E aí meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Brito e no vídeo de hoje a gente vai continuar com a saga das flores de junho, as flores de inverno. No vídeo passado eu trouxe para vocês 5 opções de flores que a gente pode ter nessa época, no inverno, elas vão estar lindas e floridas. Se não viram, eu vou deixar o link aí na descrição. Mas hoje a gente vai falar de algo mais sério, o pôr do sol bem aqui atrás, olha que bonito. Estou no jardim e essa imagem aqui é para vocês. A gente vai falar de casamento. Quais são as flores que eu posso ter nessa época? Eu vou casar agora no inverno, de junho até setembro. Que flores eu posso ter nessa época que vai deixar a igreja e a casa linda? imperdível. Fica comigo que você vai gostar. Pessoal, e antes da gente começar, antes de vocês anotarem aí a listinha das flores que eu vou passar para vocês, novidade aqui para o canal. O canal agora está microfonado e com highlight, que é esse post que ilumina a gente para a gente não ficar no escuro. Estava precisando demais, tanto para evitar ruídos nos vídeos, como para ter uma luminosidade melhor. Então, o Rogerinho me presenteou, investiu aqui no canal e vocês vão ter agora vídeos com a maior qualidade. Então, pessoal, as flores na decoração de casamento são importantíssimas. Então, antes de você escolher quais são as flores que vai ali enfeitar, que vai decorar a cerimônia, você precisa entender quais são as flores da época em que o evento vai acontecer. Para casamentos que vão acontecer este mês, além de junho até mais ou menos ali setembro, você tem que levar em consideração a estação que a gente vai estar. É um inverno, mas a gente não precisa se preocupar em relação a isso, porque eu vou te dar agora cinco opções de flores que nessa época elas vão estar lindas e soberanas. Rosa. A rosa é uma flor atemporal e naturalmente está presente em muitas decorações matrimoniais. Por isso, e por ser considerada a flor de junho para quem faz aniversário neste mês, trouxemos a rosa como um exemplo de flor em nossa lista de flores para casamento em junho. Sendo encontrada nas mais diversas cores, as rosas agradam a todos os gostos. Tulipa. As tulipas são flores lindas para usar na decoração de casamentos. De fácil adaptação ao clima frio, a tulipa é considerada uma flor de junho por ser neste mês o início do inverno. Elas se apresentam em diversas cores resultantes do cruzamento feito entre suas espécies. Algumas delas são vermelhas, amarelas, brancas, laranjas e até rosas. Angélica. As angélicas são flores brancas de maravilhoso perfume. Devido à pureza de sua cor e de seu cheiro, a angélica é uma flor de junho muito usada em cerimônias matrimoniais. Uso que vem de origem indiana. Nessa cultura, a flor angélica é também usada para diversos rituais tradicionais. E significa paz, harmonia e união. Orquídea simbídeo. A orquídea simbídeo é um gênero muito usado na decoração de casamentos, especialmente no mês de junho. Suas cores variam entre amarelo, vermelho, rosa e verde. Com a estrutura de pétalas imponente, essa orquídea é, além de bela, muito cheirosa. Goivo. O goivo é uma flor muito delicada e talvez por isso é muito usado como decoração em eventos matrimoniais. Uma flor de junho muito perfumada, o goio, apresenta-se nas cores branca, violeta, rosa e vermelha. Além de outras combinações, seu perfume é mais acentuado durante a noite. E é excelente para cerimônias que vão acontecer justamente à noite. Pessoal, e antes da gente terminar, deixa eu mostrar aqui a vocês, ó, o microfone eu já mostrei. E aqui é o pedestal do ring light. Tanto você pode colocar o celular aqui, ó, inclusive o vídeo de hoje eu gravei com ele, com o celular aqui. Como você pode tirar essa parte daqui, vou colocar aqui. Como você pode tirar essa parte aqui, ó, colocar a iluminação. Fica bem legal para gravar vídeo. Paulinha está aqui. Gaspazinho, no maior soninho. Final de tarde aqui em João Pessoa. Já está quase escurecendo. Mas eu queria agradecer a vocês de ter assistido até aqui. Compartilhem, comentem, curtam. Se vão casar nesse período de inverno, pode correr para essas opções que eu passei, que é batata. É certeza a decoração ficar bonita. E as flores ainda mais. Então é isso. Beijo. Beijo, até a próxima. Valeu. Obrigado por tudo. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.